Música Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje a gente vai estar analisando juntos aqui esse sabadão né Rodado de sábado aí com bastante jogos Consegui separar 10 jogos né Analisei muito bem aqui e deu pra separar 10 jogos E no final do vídeo vou deixar aí 2 bilhetes prontos pra vocês Tá show galera? Muitos jogos importantes, jogos interessantes aí Que deu pra analisar de boa né E com isso aí eu consegui separar né Esses 10 jogos pra vocês e vou estar trazendo aqui agora Pra vocês aqui diretamente do canal Bet Green tá Se você ainda não é inscrito aqui já se inscreva né Que é muito importante Ativa também aquele sininho né Pra você receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui E deixa também aquele like pra poder fortalecer né O trabalho que eu ofereço pra vocês né O like é uma forma de gratidão E também ajuda esse vídeo a chegar pra mais pessoas aqui no Youtube tá galera Então deixa aquele like aí que vocês vão até me ajudando demais E pra maiores informações sobre o grupo VIP Me chama lá no WhatsApp tá O número vai estar na descrição do vídeo Eu vou tentar deixar nos comentários Só que o Youtube tá bloqueando os comentários galera Não sei se vocês tem percebido aí Mas o comentário tá ficando desabilitado Eu tenho que toda hora entrar em configuração pra poder habilitar Não sei porquê O Youtube com implicância aqui com esse canal principal que é complicado tá Então vou deixar na descrição do vídeo tá Só você clicar na descrição aí que vai estar o número do Zap E lá no WhatsApp eu vou estar passando informações aí Sobre forma de pagamento, valores, o que rola dentro do grupo VIP e tudo mais tá Então se você tem interesse, tem alguma dúvida Corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível E vamos lá galera Primeiro jogo da rodada A gente vai ter um jogo importante aqui na terceira divisão da Inglaterra né Jogo que eu achei muito viável aí pra gente pegar aqui Uma vitória do Derby né O Derby Caldo que vai estar jogando em casa Contra o time do Carlyle Jogo 8 e meia da manhã O Derby tá brigando pra poder subir né Pra conseguir o acesso direto pra Championship né Voltar pra segunda divisão E acredito que nesse confronto aqui tem grande favoritismo né Especialmente o Carlyle, o visitante aqui já tá rebaixado A pior campanha aí do campeonato né Já rebaixado aí com Acho que 5, 6 rodadas de antecedência né Então simplesmente aí O time só vai cumprir tabela mesmo Enquanto o Derby Caldo vai em busca de uma vitória E até mesmo pra tentar brigar aí pelo título né Ainda tem chance matematicamente aí de brigar pelo título Então primeira opção aqui a gente pega a casa Vence o Derby pra vencer esse jogo E a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida Pra cá pra esse jogo vou arriscar 3x0 casa Possível jogador aqui pra marcar gol Ou até mesmo dar chute a gol galera A gente vai pegar o Collins Jogador aí do Derby que é o artilheiro da equipe Próximo jogo aqui Campeonato alemão Bundesliga Vamos ter um ótimo jogo né Vamos ter aqui o Red Bull Leipzig jogando em casa Contra o Borussia Dortmund Duas equipes aí que tão brigando ali Pra ficar entre os 4 melhores ali E garantir uma vaga na Liga dos Campeões Jogo 10h30 da manhã O jogo vai ser na casa do Leipzig Acredito que vai ser jogo bem equilibrado O mercado de ambos marca aqui Na minha opinião tem grande valor tá O Dortmund jogando fora de casa aí Tem uma média boa de gols marcados né Então acredito que marca um golzinho E o Leipzig jogando em casa Sempre marca gols né Na maioria dos jogos aí Sempre deixa pelo menos um golzinho ou mais Então a primeira opção A gente pega o ambos marcam E a segunda opção Mais de 2 gols e meio na partida É... Pra cá pra esse jogo Vou ficar em cima do muro E vou botar um empate de 2x2 Jogador pra marcar gol Ou finalizar no gol aqui A gente vai pegar o Apenda né O artilheiro aí do Leipzig Com a média muito boa de gols E é um cara que sempre tá chutando a gols Então a chance dele finalizar no gol E até mesmo consequentemente fazer um gol É muito grande tá É uma ótima opção Próximo jogo aqui Campeonato inglês Premier League Vamos ter o Manchester United Contra o Burnley Jogo 11 horas da manhã Acredito que o mercado de gols aqui É bem interessante Porque o Manchester aí É uma equipe que Vence alguns jogos Perde Oscila bastante né Tanto é que não vai conseguir nada Nesse campeonato aí A princípio né A classificação Deixa eu dar uma olhada aqui Pra informar pra vocês aqui A posição do Manchester É... Sempre lembrando aí Que eu não posso mostrar A classificação pra vocês aí Por conta dessa política do YouTube Tá galera Mas O Manchester Ele tá tentando brigar aqui Pelo menos por uma Conference League né Matematicamente ainda tem chance Também de liga Europa Mas é bem mais difícil né Mas Conference League aqui Ele vai brigar aí Junto com o Newcastle Até mesmo o Ash São equipes aí Que ainda tem essa chance aí De pegar essa sexta posição O Burnley por sua vez aí Tá vice-lanterna né Penúltimo lugar aí Uma equipe que possivelmente Vai ser rebaixada Infelizmente uma campanha Bem fraquinha tá Então aqui nesse jogo galera A gente vai pegar a primeira opção A dica mais de dois gols E meia na partida E a segunda opção aqui A gente pega a casa Vence né Querendo ou não Manchester Você tem favoritinho pra vencer É... Possível placar pra esse jogo Vou arriscar dois a um Casa E jogador pra marcar gol Finalizar o gol A gente vai pegar o Bruno Fernandes Que tá vivendo um ótimo momento né Sempre marcando seus golzinhos aí E finalizando no gol também É bem provável de acontecer Próximo jogo aqui A gente vai ter um clássico Aqui no campeonato da Turquia Jogo muito importante né Vamos ter o Fenerbahçe Jogando em casa Contra o Besiktas Uma hora da tarde desse jogo né O Fenerbahçe aí Que precisa mais do que nunca Dar essa vitória Pra continuar na briga aí Por essa disputa do título aí né Tentar pegar esse título Que atualmente tá ficando Nas mãos aí Do Galatasaray Que tá jogando Nesse exato momento Tá vencendo né Pelo menos tava vencendo né Não sei agora Mas acredito que esse jogo aqui Vai ser interessante aí Pra gols Acredito que o primeiro tempo Vai ser movimentado E também chance do Fenerbahçe vencer né Especialmente o Besiktas aí Não tem feito bons jogos né Então primeira opção aqui Mais de meio gol no primeiro tempo né A dica mais segura Ainda mais que é um clássico E a segunda opção A gente pode arriscar Casa vence né Fenerbahçe pra vencer Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 3x2 Casa Próximo jogo aqui Mais um jogo da Alemanha Bundesliga Vamos ter o Bayern Leverkusen Contra o Stuttgart Jogo 1h30 da tarde Jogo onde o Leverkusen Já é campeão Antecipado Então teoricamente Só vai cumprir tabela E o Stuttgart que tá brigando aí Pra permanecer ali Entre os 4 melhores ali Pra garantir uma vaga Na Liga dos Campeões né Então assim Esse jogo tá com cara De bater gol das duas equipes E também é um jogo aberto né Especialmente que o Stuttgart É uma equipe que vai pra cima Então Primeira opção aqui A gente pega mais de 2 gols e meio Na partida E a segunda opção Ambos marcam As duas opções aqui São excelentes tá galera Se você achar O que o ambos marcam Aqui é mais viável Você pode tá pegando Como primeira opção Se você achar o mercado de gols Aí mais viável Você pega como primeira opção tá Mas são duas opções Excelentes Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 2x1 Caso Ou talvez até um empate De 2x2 Jogador pra marcar gol Ou finalizar o gol A gente tem duas opções né Tem o Boniface do Leverkusen Boniface Boniface Cada um pronuncia de um jeito né A gente pega ele aí Pra finalizar no gol Ou até mesmo marcar gol E o Girassi né Que é o vice-artilheiro do campeonato aí Jogador do Stuttgart Pra marcar um gol Ou finalizar o gol Agora o próximo jogo aqui Campeonato Brasileiro Série A 4 horas da tarde A gente tem Vasco da Gama Jogando em casa Contra o Criciúma Jogo muito interessante aí Pro Vasco vencer E também pra gente assistir 2 gols Ou quem sabe até mais Tá galera Acredito aí Que o mercado de gols Acaba sendo mais interessante Porque Criciúma pode arrancar Um empate de 1x1 Talvez o jogo ficar aí Um pouco mais truncado Ficar um 2x2 2x1 Então tipo assim Acredito que o mercado de gols Acaba sendo mais interessante Do que uma vitória do Vasco Até confio na vitória do Vasco Mas O Vasco aí Costuma Dar uns molezinhos aí E acabar Dificultando o jogo fácil né Especialmente que vem De duas derrotas seguidas né Mas pela lógica Que o Vasco ganha esse jogo Primeira opção A gente pega mais de um gol E menos a partida E a segunda opção Casa vence né Vasco pra vencer Possível placar pra esse jogo A gente pode pegar aqui 2x0 Casa Ou talvez um 2x1 Jogador pra marcar gol Finalizar o gol A gente vai pegar o Verrete Verrete aí do Vasco Que é o artilheiro do Vascão Próximo jogo aqui Campeonato Francês Ligue 1 Vamos ter aqui o PSG Podemos ser campeão Nessa rodada né Basta vencer aí O time do Leave né Que é o time visitante 4 horas da tarde esse jogo Aqui na minha opinião Não tem muito o que inventar não Tá galera Acredito que o PSG Jogando em casa Tem grande favoritismo Se o Mbappé jogar Por exemplo Então É quase certo aí A vitória do PSG Porque o Mbappé Tá jogando muito Cá entre nós né Então a primeira opção Aqui a gente pega a casa Vence E a segunda opção Mais 2 gols e meio na partida Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 3x1 PSG Jogador pra marcar gol Aqui nesse jogo A gente vai pegar o Mbappé né Não digo nem finalização no gol Porque paga pouco né Só se for pegar duas finalizações dele Mas eu acredito que é mais viável Pegar um golzinho aqui do Mbappé Que é quase certo aí De ele conseguir Marcar um gol nesse confronto Especialmente que ele tá tentando Bater o seu recorde pessoal aí né Que são 29 gols Em um campeonato francês Que foi na temporada passada Ou retrasada Próximo jogo aqui Mais um jogo do Brasileirão 6h30 da tarde A gente tem Cuiabá Jogando em casa Contra o Atlético Mineiro Esse jogo aqui Que na minha opinião O Atlético Mineiro Acaba levando o favoritinho Porque tem uma equipe melhor E o Cuiabá não vive um bom momento Tá tendo alguns problemas aí Com o seu elenco Especialmente com o Davidson ali Que se envolveu em alguma treta Normal do Davidson né E acabou aí sendo afastado E querendo ou não Isso aí afeta né O elenco Então acredito que aqui Querendo ou não O Atlético Mineiro Tem chance de vencer Ou quem sabe até empatar A princípio a gente vai pegar O mais de um gol e meio Na partida Como primeira opção E a segunda opção A gente pega Fora o empate né Atlético Mineiro Ou empate Ou se você preferir Pegar um odd melhor Fora vence com empate Anula Jogador pra marcar gol A qualquer momento Até finalizar no gol A gente pode estar pegando O Hulk Do Atlético Mineiro Agora o próximo jogo aqui Campeonato do Equador A gente vai ter LDU de Quito Contra o técnico universitário Jogo 8 horas da noite Jogo na minha opinião Muito interessante aí Pra LDU vencer esse jogo né Uma equipe muito forte Quando joga no seu território E aqui a gente vai ter oportunidade né De assistir o time da casa vencer né Então a primeira opção Aqui a gente pega Casa vence E a segunda opção Mais de um gol e meio Na partida Possível placar pra esse jogo A gente vai arriscar aqui 3x0 casa Jogador pra marcar gol A qualquer momento Até finalizar o gol A gente vai pegar o artilheiro Da equipe da LDU Que é o Arce Agora o nosso último jogo aqui Galera A gente vai ter campeonato Estados Unidos MLS Vamos ter o New England Revolution Contra o Inter Miami Jogo 8h30 da noite Esse jogo aqui Onde o Inter Miami Se tiver o Messi e Soares Jogando de titular É sinônimo de gols né Então acredito que o mercado De gols aqui Vai ser bem interessante A princípio A gente vai pegar aqui O mais de meio gol No primeiro tempo E a segunda opção Mais de dois gols e meio Na partida Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 3x2 fora Jogador pra marcar gol A qualquer momento A gente vai pegar ele né Lionel Messi Enfim galera Finalizamos aqui Nossos palpites Pra essa rodada de sábado Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora eu vou deixar Pra vocês aí Os dois bilhetes Que eu prometi No começo do vídeo E o primeiro É esse daqui ó Então galera Nosso primeiro bilhete aí Pra essa rodada de sábado A gente vai com três jogos Tá Primeiro jogo aqui Terceiro a divisão da Inglaterra Jogo entre Derby Calto e o Carlyle A gente pegou Vitória do Derby Segundo jogo Campeonato alemão Bayern Leverkus Contra o Stuttgart A gente pegou aqui Mais de um gol e meio Na partida E o terceiro jogo Campeonato francês PSG contra o Le Havre A gente pegou Vitória do PSG No final A gente teve uma odd De 1 em 90 A gente simulou com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 190 reais e 12 centavos Esse bilhete Eu acredito que tem 75% de chance de bater É um bilhete Muito bem elaborado E com grande chance De Green Agora vamos pro nosso Segundo e último bilhete Que é esse daqui Segundo e último bilhete A gente pegou Mais 3 jogos Primeiro jogo aqui Campeonato inglês Jogo entre Manchester United Quanto o Burnley A gente pegou aqui Manchester vence Com empate anula Pra dar aquela segurança extra Segundo jogo Campeonato do Equador LDU de quinto Quanto o técnico universitário A gente pegou aqui Mais de um Guayman Na partida E o terceiro jogo Campeonato Estados Unidos MLS Jogo entre New England Revolution Quanto o Inter Miami A gente pegou Mais de meio gol No primeiro tempo No final A gente teve Uma odd de 2 A gente simulou Com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 200 reais E 89 centavos Esse bilhete Eu acredito que tem 70% de chance De bater Então é um bilhete Também muito bem elaborado E com grande oportunidade Pra esse sabadão Enfim galera Finalizamos mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí dos palpites E dos bilhetes Que eu acabei de deixar Se você gostou Deixa um like no vídeo Se inscreva no canal Comenta Que seu comentário É muito importante Deixa aí seu elogio Sugestão Crítico O que você está achando Dos palpites Bilhetes Seu comentário É muito importante Pra gente melhorar Cada vez mais O canal Bat Green Pra vocês E também quem puder Ajuda compartilhando O link desse vídeo Galera Nas suas redes sociais Grupo de Whatsapp Convido o pessoal Conhecer o canal Bat Green Que eu vou agradecer Muito a todos vocês Enfim Forte abraço Até a próxima Um ótimo lucro Nesse sabadão E conto com a presença De vocês aqui No próximo vídeo Vamos junto galera Valeu Valeu Fui Tchau 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 Tchau